Armando Armando é verbo, é sujeito Que aprendemos conjugar É o bar que trazemos no peito O espaço perfeito pra gente se alegrar É amor, é sentimento Armando felicidade Armando nesta cidade É tradição popular É amor, é sentimento Armando felicidade Armando nesta cidade É tradição popular E as águas que correm pro mar Tejo, Douro e Amazonas Vem antes aqui se encontrar E a grande pororoca acontece nesse bar Do cancioneiro da noite Ao viajante e festeiro Onde a noite é mais vibrante E o mundo festejado O calor humano ferve Tudo é por emoção Manda, maninha, manda Os partos armando, pulsa forte Tudo no seu coração Armando é verbo, é sujeito Que aprendemos conjugar É o bar que trazemos no peito O espaço perfeito Pra gente se alegrar É amor, é sentimento É amor, é sentimento Armando felicidade Armando nesta cidade É tradição popular É amor, é sentimento Armando felicidade Armando nesta cidade Armando nesta cidade É tradição popular E as águas que correm pro mar Tejo, Douro e Amazonas Vem antes Vem antes aqui se encontrar E a grande pororoca acontece nesse bar Do cancioneiro da noite Ao viajante e festeiro Onde a noite é mais vibrante E o mundo festejado O calor humano ferve Tudo é por emoção Mãe Armando, é verbo, é sujeito Mãe, na maninha Manaus, bar do Armando, puça forte, tudo no seu coração Bar do Armando, puça forte, tudo no seu coração Tudo é pura emoção